Esta é a sequência do DJ Ed Mellick, o top DJ da cidade DJ Ed Mellick, no comando das melhores pedras do momento É Ed Mellick, Ed Mellick, o garoto top devastador do Brasil Esta é a sequência do DJ Ed Mellick, o top DJ da cidade DJ Ed Mellick, no comando das melhores pedras do momento Esta é a sequência do DJ Ed Mellick, o top DJ da cidade DJ Ed Mellick, no comando das melhores pedras do momento É Ed Mellick, Ed Mellick, o garoto top devastador do Brasil Esta é a sequência do DJ Ed Mellick, o top DJ da cidade DJ Ed Mellick, no comando das melhores pedras do momento His love is all I need And I will praise Him Continually Even if I were The greatest man in the world I would praise Him Continually And I belong to Him His love is all I need And I will praise Him Continually Sure Cruel ! E Continually More Dire Obrigado.